essa série eu fiz a casa já vou pegar madeira ali já volto colocar no baú já volto peguei madeira vou colocar ali no baú aqui ó eu tenho um bicho então se inscreve no canal primeira série vou deixar só com um minuto essa série aqui segundo sei lá tá falou